Será que vai ter outro posto? É, precisa a questão. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tem um mais pra frente aí. Perto de Juliaca. Ah, beleza. Juliaca. Ah, garoto. Agora vamos acabar com o boio. Já? O load já foi? Já. Caramba. Qual que é o nome aí? Foi em um minuto e meio ou dois, eu acho. Acho que foram quase dois minutos. O nome... E a senha, sem você falar pro Brasil inteiro, por favor, é a mesma de sempre. Ah, é, porque estamos em live. Estamos em live pra todo o Brasil e o mundo. Agora fodeu. Qual que é a mesma? Tá no grupo lá? A de sempre. A senha é A de sempre. A de sempre. Não, não, tô brincando. Ah, mas ela tá no grupo lá. Ah, não sabia que a gente tava em live, cara. Desculpa. Não, o Felipe que tá transmitindo. Eu sou o energúmeno. Eu tô gravando aqui, mas depois eu vou... Mas isso aqui vai virar uns... Uns... Uns videozinhos. Ah, tá lá o posto lá. Apareceu pra mim agora. Ah, sim. É a de sempre. Sim. É a de sempre. Essa aí, é a de sempre. É, pra sempre. Aquela do pra sempre. Eu entendi. Eu lembrei. Calma. Cabeça... Zoada aqui. Cara, eu não lembro que situação na minha vida profissional que um cara tinha um acesso que o cara ia me emprestar daquele jeito, né? Aquelas coisas de emprestar acesso. Aí já vi. E aí o cara falou assim, ah, o usuário é tal e a senha é a mesma. E eu... Já até sei. E eu... Como assim, a mesma? A senha é a mesma. Deu. A mesma do quê? Escreva a mesma, hein? Aí ele falou assim, a senha é a mesma. Aí eu fiquei olhando pro cara assim... E ele escreveu assim, ó. Senha, dois pontos, a mesma. Mãe, acelerou agora. Vou te passar a corno, vem cá. Nossa. Cara, a transmissão dessa scanner é muito curta. Ó o Felipe ultrapassando lá, ó. É, na curva. Passagem pro segurança. Qual que tinha que tirar era o... O tráfego. Tráfico. Da perca. Ah, mas não deu o load ainda. Nem tirou o tráfego. É. Isso que é engraçado, ele aceitou entrar sem tirar. É, aí provavelmente vai fechar quando você chegar perto da gente. É. Vou tirar aqui logo. Eles mudaram. Aqui é o amarelo. Eles mudaram alguns rebox, né? Das empresas. Mudaram, aham. FCP tá diferente. Que caminhão que tava descendo? O Mã amarelo. Pra mim é Mã cinza. Nossa. Aham. Começou chover. Começou. É, começou chover. Tem um alivador aqui mesmo. Olha, será que foi pra todo mundo ao mesmo tempo? Rapaz, subidinha. Parece uma besteirinha, mas... Vai baixando, macho. Vocês perceberam que o caminhão demora mais pra parar agora no piso molhado? Não. Será que é a minha configuração? É, será que é a minha configuração de freio, será? Mas eu acho que faz sentido. É, eu acho que sim. Aí o posto à frente. Ah, o Juliano já tinha ultrapassado o cara no caminhão. É, eu ultrapassei isso, tem que parar. Esse te elogiou, viu? Ele tá te elogiando até agora. Aproveitar e abastecer. Estamos com a incrível média de 1 km por litro. Andamos 344 km. Posta, veio o Juliano, cadê o Restanho? Vem entrando ali com o navio negreiro dele. Como assim, mano? Meu rebote é... Olha, as cores. É, eu vi. Eu só vi. E... Vem ver aqui. Estão aonde? É... Juliaca. É, vem pra Juliaca. Passado, não aparece o caminhão de vocês no mapa. Tá conectado, né? Conectado. Qual que era o esquema pra ver quem tava no servidor? Ah, eu vejo. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Não, você não tá conectado. Você pegou o servidor certo? É, tinha EA Curitiba e tinha um outro EA. Vai, iam botar mesmo assim. Será que é possível isso? É, tem três só. Três de oito aqui em cima, ó. Dá pra ver. E a Games. Puxa vida, vai ser bem legal eu nessa posição aqui. Ah, você deve ter criado o seu comboio, não? É. No mínimo. Essa posição que eu tô aqui vai ser bem legal, é? Abastecer ali. Vai fazer. Oh, esse aí, mas falta 250 quilômetros, cara. Você não precisa abastecer. Independente disso, eu tenho que passar em algum lugar ali. Ah, é verdade. Não, não, não. Mas se a gente sair, tu vai lá na última. Sim, sim. Não, não, não. Tá bom. Agora eu acho que foi. Parou até a chuva agora. É, tá parando aqui. Agora foi. Agora aparece aí, né? Sim. Cadê você? Você tá até com a carga de... Ah, não. Ele pegou outra de... Eu tava com alguma aleatória aqui. Eu tava fazendo a viagem. Ai 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 Vocês vão passar por aqui Ou vão subir aqui por essa outra Vão virar esquerda Podem trocar de caminhão Você vai trocar de caminhão Ou vai com o Volvo Não, vou pegar o Volvo Ah, tá Só porque eu tava numa viagem com o Stralis Ah, tá Com os acessórios do Tony É Aí cancelou Perdeu dois mil É, tipo isso Pô, ficou legal o teu reboque, Juliano Sim, eu achei que foi muito azul Mas eu gostei É, não, mas você colocou aqueles para-lama triplo Atrás, né Sim O Felipe usou aquele para-lama aberto É isso Olha, é o arqueado Não, o meu é normal É, não, é normal É normal Eu tô com o rodotrem normal também Ah, é normal Cara, eu sempre falo isso Mas cara, esses reboques do Tony É muito bem feito, cara Muito legal Cadê o Luiz? Tô indo Só tô pegando a sua carga aqui Ar-condicionado, é isso? Isso Não acredito que ele comprou a carreta certa Aê Não vai precisar da caçamba Não, não vou precisar da caçamba dessa vez Ele tava levinho lá Ah, e ele ainda contando vantagem O bicho, você tá carregado o quê? Ah, tô vazio Ó, tô esperando vocês aqui na frente Cadê, onde é que você tá? Ele tá ali na frente Vamos lá Ah, tá Vai lá, vai lá então Tipo, vai lá então Aí todo mundo fica parado Não sei se meu caminhão tá ligado Vou fazer uma manobra aqui Pra poder passar, né Sem derrubar o posto E explodir o posto Sem levar o posto Mas aí o cara parou aqui pra eu ir É isso? Ó, tio Filma Eu esqueci uma coisa antes O cara ficou parado aí Tá bom, tio Valeu, hein Obrigado, hein Tudo de bom pra você, hein Adeus, Luiz Eu esqueci de pegar a carga Ah, eu gosto de pegar a carga Ai, ai, ai Esperamos aqui na rotatória, então? É, vou passar a rotatória Fazer greve aqui Ninguém passa Para fora da estrada aqui, eu acho Ah, eu tô pensando em parar o rotatório No meio da rotatória Cara, eu tô com vontade de editar Essa def dessas transmissão da Scania aqui Pra colocar elas Pra trocar a marcha na rotação certa E se eu falar que não tem como pegar a carga? Por quê? Alguém consegue com a câmera zero Olhar se eu tô perto do negócio? Não aparece o símbolo Ah, a carga na empresa É Eu tô perto do símbolozinho Você já pegou a mesma carga? Não, aperta enter, então Aperta enter Chega perto e aperta enter O problema é que eu não sei onde tá a carga, entendeu? Tá, peraí Eu vou lá te ajudar Como que tu não sabe? Ele não te dá a posição? Não, não aparece Tá Bom, quando chegar perto Ele vai pedir pra apertar enter Não, não Peraí, peraí Mas o Luiz já tá lá no curso Cusco já Você tá em Cusco? Oh, tô pegando a carga Não, mas aí é o final Aí é o final A carga é em Arequipa Ah, tá Meu Deus, cara Por isso que eu não tô achando Não tem a carga Que merda Meu Deus, cara Aí, agora eu tô vendo o Luiz aqui O caminhão continua com problemas elétricos Eu ligo a seta Liga o limpador de parada É a capa do Batman Esse menino Ai, ai, ai De vocês Pronto Agora eu vou dar pra ir É Eu tô tão longe Pode ser bem pra Ruliaca É Eu tô tão Vou dar na rotatória Pra frente aqui Eu tô tão longe De vocês Que É Pronto O Luiz não carrega Pronto Agora eu tô aqui Tô aqui na frente Pronto Eu desligar meu Limpador de parabrisa Tá lá ele lá Tá lá Meu Deus, cara Esse foi bom Eu desligar meu 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 Eu desligar meu